E a Secretaria de Assistência e Promoção Social realizou nesta quinta-feira a aula inaugural do curso de Libras, que visa a inclusão por meio da língua de sinais. Teve início nesta quinta-feira o curso de Libras da Secretaria de Assistência e Promoção Social da Prefeitura de Osasco. Durante a atividade que aconteceu no auditório do CATE, também foram entregues os certificados dos alunos do curso de Libras do nível básico e intermediário. O curso faz parte de um projeto que a gente vem desenvolvendo já desde 2005 na Secretaria de Promoção e Assistência Social, que é fazer a inclusão das pessoas em todo o processo dentro da Secretaria e fora também. Ele tem o objetivo de trabalhar a comunicação, né? E ele é divulgado pelo site, pelo site da Prefeitura, a gente faz a divulgação e está aberto nos CRAS para qualquer pessoa que pode participar. Hoje foram entregues quantos certificados aqui? Hoje nós entregamos 300 certificados. São 250 para o pessoal do básico, que é quem está iniciando. E já entregamos também para 53 pessoas de uma turma de intermediário. E para quem quer participar? Tem alguma idade, o mínimo para participar? Ou é qualquer idade? Pode ser criança, adulto? Tem alguma faixa etária? Não, está aberto para todo mundo. A gente tem um público, a procura de um público mais velho, né? Maior mesmo, que a gente tem tido procura, até por conta de que na escola, principalmente as escolas municipais, já desenvolvem alguma ação, algum trabalho nessa linha. Então a gente tem um público, a procura de um público mais velho, mas não tem idade limitada. Eu tenho uma sobrinha que perdeu a audição. E eu achei que seria interessante eu fazer para me comunicar com ela. Ela fala porque ela perdeu a audição aos 7 anos, já alfabetizada. Mas eu me interessei muito porque eu quero ver se eu faço serviços voluntários em escolas, hospitais, na igreja. E você achou que teria dificuldade? Como que foi aí esse primeiro desafio? Eu achei que eu não iria conseguir, mas eu peguei. Não peguei muito ainda, porque eu fiz o básico, mas eu já consigo me comunicar em alguma coisa. E pretende continuar? Sim, já vou começar agora, na quinta-feira, o segundo módulo.